Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo de gás, estou hoje mais um dia aqui. Manos, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o site do Market.csv. Para quem é antigo aí no canal, já lembra desse site aí? Eu fiz vídeo muito tempo atrás aí sobre eles, cara. É um site onde você pode estar vendendo suas skins e sacando por cripto na época e não tinha saque direto para o Brasil, então era um desmotivo pessoal. Não gostava muito, porém, eles entraram em contato comigo aí e falaram, cara, que eles colocaram aqui o saque e o depósito via Pix, sim. Agora você pode vender suas skins aqui com os preços muito bons que vende aqui. Para quem não sabe, esse site é o site que estoca sites que nem o CSGO.net ali, que as skins que vêm lá do CSGO.net vêm desse site, ou seja, cara, vende muito rápido, tem um preço bem legal, tem vários tipos de skins, cara. Mano, às vezes aparece umas skins raras, glue gem, semi-glue gem aqui, muito barato também. O pessoal vende aqui muito barato, vende. Se você quer comprar skin, quer vender, sacar por pix, por cripto. Cara, esse site é muito top, eu recomendo, já usei ele bastante. Tanto na minha alt, eu vendia muita coisa nessa daqui, eu já vendia algumas coisas. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como depositar e sacar dele aqui, cara, beleza? Primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês quem quiser vender skins aí, cara. Você vai clicar em vender aqui, você vai alugar sua conta, vai clicar em vender e vai aparecer seus skins. Porém, para isso, você precisa ter a coisa, a extensão deles ou o aplicativo. Eu vou instalar a extensão, pessoal. Eu prefiro a extensão, tá? Vou instalar aqui, adicionar uma extensão. Seu inventário não vai estar nem aparecendo, tá? Por causa disso daqui. Você tem que ter a extensão primeiro. Aí, depois você adicionou a extensão, você vai dar um F5, vai recarregar o site. Bem rápido. Vai pedir para você aceitar o termo, você aceita. E a partir do momento que você instalou, já está funcionando. Você já pode vir aqui e vender sua skin. Você escolhe por quanto você quer vender. E, cara, é automático, tá? O melhor de tudo é automático. Essa extensão, ela faz tudo para você. Ela aceita, ela vai fazer tudo para você, tá? Então, aí você tem que colocar aqui, tá vendo? Instalar a extensão, já instalei. Aí tem o aqui, se eu quero remover, se eu quero adicionar. Vai ter tudo certinho aqui, ó. Esse daqui é o meu histórico de depósito, de retirada que eu já fiz aqui. Já vendi algumas assim para teste aqui. Nessa conta aqui, eu acho que eu não fiz muita coisa. Foi mais na Alt, na época que eu vendi a skin. E, cara, muito interessante mesmo aqui esse sistema de venda. Porém, esse vídeo não é focado na venda. Eu estou aqui para mostrar para vocês o depósito e o saque via Pix, beleza? Então, bora lá. Mano, seguinte. Clica em mais aqui. Você vai dar com zero reais aqui quando entrar. Você vai clicar em recarregar. Você vai escolher Pix ou PixPay. São os dois que tem aqui para o Brasil. E eu vou escolher... Ah, e tem boleto também, tá? Então, você vai escolher Pix. Você vai preencher aqui com os seus dados, beleza? Lembrando, o CPF aqui tem que ser da conta. O CPF da conta que está saindo Pix. Exemplo. Estou fazendo da conta da minha mãe. Eu vou colocar o CPF dela aqui e os dados dela aqui para depostar, beleza? Então, vamos aqui colocar os dados aqui. Preencher tudo certinho aqui. E... E... Preencher tudo aqui para vocês já está borrado. Claro, né? Para não vazar nenhum dos dados aqui. E o valor, pessoal. Eu vou colocar... Eu quero depostar aqui 3 dólares para mostrar para vocês. Recarregar. Vou clicar para recarregar agora. Ele vai gerar aqui o QR Code. Bem rápido. Gerou o QR Code. Beleza. Vamos... Coisar o QR Code aqui. Escanear. QR Code do Nubank. 21 reais. 3 dólares aqui. Card Pay. Certinho. Vou pagar. É na hora. Vamos ver. Estou pagando aqui. E... Já fui, cara. Já paguei aqui. Você pode... Depois que você pagou, você pode só vir aqui e dar 5. Caramba. Na hora. Caiu. Já caiu já. Já pode fechar aqui. Já caiu 3 dólares aqui via Pix. Está aqui, ó. História. Histórico, ó. Está aqui, ó. Depositado. Já caiu aqui na hora para a gente 3 dólares. Opa, calma aí. Esse daqui não. Esse daqui é saque. Calma. Recarregar. História. Ah, ele só tem saque, tá? Ele não tem histórico de depósito. Não, tem sim aqui, ó. Disfarça. Histórico de depósito vai ser aqui, ó. Cadê? O seu perfil. É aqui, ó. Já está aqui, ó. Esse daqui é o histórico de... De... Depósito. Está aqui, ó. Beleza. Cara, tem comissão também, tá? Não sei como funciona o sistema de comissão, sendo sincero, para vocês. Eu já vendi um total de 51 dólares aqui no mercado, ó. Nessa conta. E, cara, vamos depostar agora via PicPay para eu mostrar para vocês se funciona certinho também. PicPay, para quem não sabe, é mais uma plataforma de deposta aí. Você consegue fazer Pix parcelado no cartão lá, muito massa mesmo. E várias outras coisas também. E bora lá. Preenchei com os dados aqui. Mesma coisa. Identify number quando pedir, pessoal. É o CPF, tá? Não fica sem dúvida. Se você colocar 3 dólares também... Não, vou colocar 2 dólares aqui no PicPay. Aí vai um loot. 2 dólares aqui no PicPay. Vai gerar o QR Code. Beleza, 12. Deixa eu coisar esse QR Code aqui que eu preciso do dedo aqui. Pessoal, voltei. Tive que pegar o dedo lá dentro, que o PicPay está no CPF da minha mãe, né? Então tive que pegar o dedo lá dentro, lá, para digitalizar o pagamento. Caiu aqui, então, mais um depósito nosso. No PicPay de 2 dólares. Pix, depósito funcionando normalmente. Aí você vem aqui, vendeu esse aqui. Então vamos dizer que você tem aqui saldo aqui. Cara, quando você acaba de depostar, não sei se é assim ainda, tá? Mas pelo menos antigamente você não poderia sacar. Vou tirar... deixa eu ver aqui. Não, eu acho que agora já pode já. Antigamente você não poderia depostar e sacar direto. Acho que creio que seja por causa de criptomoedas. Vamos ver aqui. Vamos preencher todos os dados certinho aqui. E vamos tentar sacar por Pix, tá? Ah, é retirada. Então eu tinha clicado errado, Pix. Vamos colocar aqui. 25 dólares. Aqui, ó, tá vendo? Como eu depositei, ó, evitar lavagem e tal, eu tenho que esperar 5 dias para eu poder retirar o que eu depositei, que foi 5 dólares. Porém, os 20 eu já tinha aqui, então os 20 eu posso sacar. Tá vendo? Tá aqui, ó. Vou colocar e tem a pequena taxinha aqui de 5%, tá? É tão pequena a taxa, mas, cara, é razoável para quem vende skin, tá ligado? Que as skins aqui tem um preço muito bom, até para comprar e para vender. E 5% é uma taxa razoável, cara, assentável, tá? Porque tem sites que cobram muito mais e os sites, muitas vezes, eles mentem. Em vez de eles cobrarem a taxa, eles falam que sua skin vale muito menos, tá ligado? E na verdade não. Esse site é que ele passa o valor real mesmo da skin, que a skin está valendo ali no mercado de trade, tá? Inclusive tem skin rara, tem várias coisas para você ver, float, seed, tem, cara, adesivo. Dá para você comparar skins, cara. Mano, é muito top mesmo, tá ligado? Vamos lá, então. Vamos pedir a retirada. Vou pedir a retirada via Pix. Cliquei aqui. Vamos preencher. Cara, aqui, você pode mandar para qualquer conta, tá? Tipo assim, se você tem Pix da sua mãe, do seu pai, não precisa ser para o seu nome, para o seu CPF e tal. Pode ser de qualquer pessoa, porém os dados tem que bater. Se você está mandando para o CPF da sua conta, tem que ser o seu CPF, ou sua chave Pix, coloca tudo certinho para não dar problema. Se você colocar a chave de Pix errada, o dinheiro vai para outra pessoa, não tem o que fazer. Então, coloca certinho aí, preenche com calma, tá? Data de nascimento, vai pedir. E-mail. Seu primeiro nome. Seu CPF. Vai estar borrado, né? Seu último nome. E sua chave Pix. No caso meu, eu vou colocar aqui. No caso, cara, eu vou até trocar. Deixa eu colocar aqui direto na conta da minha mãe. Que é mais fácil para mostrar para vocês se o celular já está aqui na minha mão, tá? Deixa eu trocar todos os dados aqui. Beleza, Identification. Vamos ver aqui certinho. Ó, Pix. Cara, deixa eu dar um F5 aqui. Calma aí. Clicar novamente Pix. Tá aqui, ó. Pix que é digite. Ó, onde vai estar digite o número da sua conta, Dentro está escrito PixKey, tá? Pode ser que vocês confundam um pouquinho. Eu também fiquei confuso aqui agora, mas foi falta de leitura, tá? Está escrito ali. PixKey. É onde você coloca sua chave Pix. Vamos ver aqui. Colocar o e-mail certinho. Nome, CPF, último nome, chave Pix, confirma para ver se não vai viajar errado. Vou colocar 20 dólares aqui. Vai chegar 19 para mim. E bora sacar aqui. Cara, demorou um minuto, mais ou menos. Três minutos, na verdade. Deixa eu ver se eu saquei. Vamos ver quanto tempo é. Agora são 15h40. Vamos ver quanto tempo vai demorar para chegar aqui, beleza? Vou colocar o comprovante aí para vocês. Vamos sacar então. Opa, deu algum erro. Limite de saque excedido. Ah, tá. São 5 dólares, então eu tenho que sacar 19, tá certo. No caso que ele está em 20, está entrando ali no coelho. Retirei. Beleza, sem problema. Aquilo você tem que esperar 5 dias para você depositar, tá ligado? 19 dólares, então. Vai chegar para mim aqui. Deixa eu confirmar aqui. 19 dólares. Chegar 18 dólares e 5. Beleza. Vamos esperar então. 18,41. Deixa eu abrir o aplicativo aqui e ver quanto tempo vai demorar. Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Deixa eu ver se já não caiu mais. Eu vou dar uma pausa no vídeo e assim, exatamente no momento que cair, eu volto com vocês aqui. Tá? Então vamos esperar cair aqui. Pessoal, é o seguinte. Demorou uns minutinhos a mais. Demorou 10 minutos aqui, mas caiu agora, velho. Beleza. Bem rápido aí. Até, cara, ó. Tá aqui, ó. Meu saque aqui. 19 dólares. Tal, tal, tal. Tá meio borrado pra vocês, mas dá pra ver aqui. E tá aqui o comprovante, cara. Acabou de cair lá 19 dólares. Na verdade, 18, né? Porque 1 dólar foi de taxa. Caiu em 93 reais certinho pra mim, velho. Aqui foi o que eu depositei. Aqui foi o que caiu de saque lá. Agora pra mim lá, velho. Beleza? Caiu exatamente... Aqui tá uma hora de diferença, porque é onde eu moro aqui, Mato Grosso do Sul. Eu moro a menos aí do horário normalmente de vocês, tá? A não ser que alguém mora no Acre. Aí é duas, é menos, né? Então, pode ser que é alguém estranho, mas é por causa de onde eu moro, tá? Então, cara, bem top. Ainda sobrou pra gente 6 dólares. Depósito funcionando tudo ok. Saque funcionando ok. Sobrou 6 dólares. Vamos comprar alguma coisinha pra gente aqui, cara? Mano, vamos colocar aqui preço a partir de 5 até 6. Espera aí, vamos ver, espera atualizar. A partir de 5 até 6, cara. Aqui tem a porcentagem de Wolf Steam, né? Quanto que tá? O que tá mais tá sendo vendido na Steam também, né? Pra quem quer pegar saldo na Steam e tal. Bem interessante, tem bastante info. Cara, eu vou... Vamos escolher alguma coisinha aqui e já testa a compra também, velho. Em breve eu vou vender algumas skins aqui. Vou trazer o vídeo pra vocês mostrando o que eu vendi aqui, beleza? Cara, desrolei tinha o que? BS. BS é meio feia, né, velho? Vamos ver. Aqui tem mais algumas opções. Mais barato que na Steam, ó. Tá aqui, ó. Essa opção aqui é muito bom. Mais barato que na Steam, ó. Eu vejo tudo que é mais barato aqui do que na Steam. Aí deve ter alguma opção ainda pra... 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 Filtrar melhor ainda. Tem, ó. Tem etapa, categoria, Star Trek, Float. Popularidade não, é. Preço e benefício. Benefício maior. Tá mais barato. Ó, esse daqui tá 24% mais barato que na Steam. Olha isso, cara. Muito interessante. Pra gente que compra brinde lá pra... Isso daqui é muito bom. Cara, tá aqui. Mecha Industries. Tô sem skin nenhuma. Tô reestocando aí, cara. Esse mês foi muito brinde aí, cara. Muito brinde mesmo. Foi 1,5 mil dólar em brinde. Foi tudo essa skin. Tô reestocando aí. Tô sem skin nenhum. Então, vou pegar essa daqui, cara. Uma desertezinha aqui, top. Vamos lá. 5,45 dólares aqui. Vamos comprar rápida. A compra não acontece. Estão aí. Seu dinheiro será bloqueado. 10 minutos. Beleza. Ó, seu dinheiro será bloqueado por 10 minutos. Após o qual você abraça o item, você abraça o dinheiro de volta. Se a toque for criada, você aceita lá. Porque é automático. Nem sempre todo mundo usa automático, tá? Então, por isso que pode ser que receba o dinheiro de volta. Ó. Cara, já chegou o item. Ah, tá. Aguardando o vendedor. Calma aí. Vamos ver aqui. Vamos abrir este aqui. Compra aceita ali. Vai ter 5 minutos. E depois 5 minutos pra voltar o dinheiro se o cara não enviar. Se o cara usa o aplicativo, já envia na hora, tá? Estamos aguardando o vendedor. Vamos aguardar aqui, pessoal. O 15,56. Vamos esperar o vendedor enviar. Pessoal, não deu nem tempo de eu abrir o YouTube. Ele abriu o YouTube pra assistir um chave, ó. Já chegou, cara. Um minuto. Demorou. Cara, tá aqui, ó. Desertezinha. Ficou pouco usada, cara. Vamos aceitá-la aqui. Ó. Chegou uma mensagem avisando ali no site. Ele chegou o aviso, tá ligado? Que tá aqui, ó. Tá aqui a skinzinha. 35 reais. Cara, a skin no site a gente pagou 5 dólares. 5 vezes 5, 20 ali. Vai dar, cara. 28, 27, 8 reais. A skin veio 7, 8 reais mais cara com adesivo, cara. Mano, top demais. Top demais. E se eu quisesse vender, ela é só atualizar o inventário. Ela, não sei se ela vai aparecer aqui porque tá com trade bom, mas acho que aparece sim, tá ligado? E, cara, basicamente isso. Esse é o marketing.sglo. O site aí que agora você pode vender suas skins e sacar diretamente no Pix. Pode comprar a skin com Pix aí, cara. Muito barato. Cara, muito mais barato que qualquer outro site de trade. Essas coisas aí, cara. Aqui você pode vender suas skins, juntar o valor e comprar a skin que você quiser. Você escolhe da forma que você quiser. Cara, e... Cara, tem muito vendedor. A todos eles... Os maiores, tipo assim, comerciantes de skin usam esse tipo de site aqui, tá ligado? Então, cara, tem muita coisa muito louca aqui, velho. Ó, quer ver? Ó, vamos colocar uma rubi aqui. Ó lá. Rubi. Olha o tanto de faca rubi. Vamos colocar uma Black Pearl aqui. Cara, Black Pearl. Ó lá. Uma Black Pearl. Tá vendo, ó? É, filho. Tem muita coisa interessantíssima aqui, cara. Vamos colocar uma emerald aqui. Eita, deu um erro aqui. Provavelmente é porque não tem emerald, então. Vamos ver. Não, tem. Não, tem. É, fake emerald isso daqui, ó. Fake emerald. Eu acho, pelo menos pela imagem, eu não sei. Tem que checar certinho, mas pelo valor ali é fake emerald. A gente tá phase 4. Então, cara, tem todo tipo de coisa que você procurar aí. Você só verifica certinho pra ver se a skin é aquilo. Você consegue se pressionar. Fazer tudo aí. Tudo o que você quiser. Normalmente você consegue fazer, beleza? Basicamente é isso, então, pessoal. Esse foi o vídeo, cara, aí no market.csgo. Minha net deu uma caidinha aqui, pessoal. Mas já voltou, tá? Então é isso. Valeu. Fui. Pessoal, eu voltei aqui pra avisar duas coisas, cara. Já ia finalizar o vídeo. Mano, tá rolando um giveaway aqui. Um giveaway, né? Um sorteio do market.csgo, cara. Mano, 30 dias de sorteio aí rolando ainda. Cara, olha isso, mano. Tem muita coisa top aqui. São 30 ganhadores, cara. Em primeiro lugar, ganhou uma Marble Fade. Uma Hutzmann Doppler. Gama Doppler. Cris on Web. São várias facas aí. Vários ganhadores. 30 ganhadores. E é bem fácil de participar, cara. Vou deixar o link aí no comentário fixado. Junto com o link do site do market.csgo também. Cara, e olha isso daqui, mano. Dá pra você pedir pro site te avisar. Vou tirar um exemplo. Esse skin tá 5,60. Se eu quiser que o site me avisa quando a skin chegar 5,30, ele vai me enviar uma notificação. Se eu quiser encomendar, se eu tiver saldo aqui, e eu quiser deixar pra comprar automático quando esse skin bater tipo 4 dólares, eu deixo ele comprar automático como se fosse a Steam, cara. E os outros vendedores também conseguem ver o que tem automático aqui. Então eles podem vender pelo seu valor, tá ligado? Cara, isso é muito insano. Muito top mesmo aqui no site do market.csgo é esse. Então, pessoal, valeu.